No cenário de pesquisa estimulada, onde são apresentados os nomes dos candidatos a prefeito de Caxias, o atual prefeito Léo Coutinho, do PSB, aparece na frente com 43,5% das intenções de voto. Depois, o candidato da oposição, o vereador Fábio Gentil, do PRB, com 36,25% da preferência do eleitorado. Não sabe, não opina, 10,25%. E quem votaria em branco ou nulo, 10%. Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes de candidatos, a maior parte dos entrevistados ficou com não sabe ou não opina, 39%. Logo depois, o atual prefeito Léo Coutinho, PSB, foi o mais lembrado pelos entrevistados, com 31%. Em segundo, vem o vereador Fábio Gentil, do PRB, com 15% das respostas do eleitorado. O percentual que votaria nulo ou branco ficou em 9,5%. Nomes como do deputado Humberto Coutinho, 2,25% e Paulo Marinho, 1,25% foram citados pelos entrevistados. Os novos números da amostragem em Caxias também avaliaram a rejeição dos candidatos. No levantamento, o vereador Fábio Gentil, PRB, aparece em primeiro com 31,25%, seguido do atual prefeito com 27,75% de rejeição. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Amostragem, que ouviu 400 eleitores de Caxias entre os dias 6 e 7 de agosto. Segundo a amostragem, a margem de erro da pesquisa é de 4,8 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pelo portal 45 graus e foi registrada junto ao TRE Maranhão, com o protocolo MA 01592-2016.